e caralho alô alô todos vocês tô fazendo meu primeiro canal e eu preciso de inscritos canal quero fazer canal de plantas medicinais ervas plantas frutíferas enxertia o que combina na tua casa como plantar uma cebolinha quais são as terras melhores qual o tempo de adubagem tempo de aguar e capacitando essa termo entendeu babosa todo mundo só conhece como ela para cabelo não mas ela pode ser comida pode fazer uma vitamina de babosa fica uma delícia combate qualquer vírus te destressa te dá um sono gostoso e etc como adubar a hora de aguar quanto tempo fica como preparar uma terra para uma plantinha tão pequenininha na sua casa uma cebolinha entendeu saber que de pirô não é uma planta saber que insulina é uma planta você não precisa invadir a farmácia a tua farmácia tá debaixo dos pés você é aquilo que você come sério que que é fome é o grito do organismo proclamando por fim de nutritivo a tua nutrição não tá na farmácia no supermercado talvez no teu quintal quero ser útil nisso não sei se você é agradável mas útil você se inscreve lá tá eu preciso de mil mil é brincadeira não para ter um canal um beijo beijo do gordo nem sei como falar mais tchau obrigado